Por algum motivo o lance já tá feito aqui? Quebre! Oi! Esse aqui da... Nossa senhora! Aqui é um pouco que eu testo minha concentração aqui também na live. É um teste de concentração constante. Aqui não sei por que já deu... Já deu o primeiro lance. Bem, se tomar de peão dá uma H8 mate, se tomar de rei dá uma E6 mate. E se não tomar dá uma H7 tá chegando. Então esse aqui já tá feito. Não sei por que aqui apareceu. Vou trocar aqui o título. Próximo exercício aqui. Enquanto isso, eu ajeito o título aqui. Livro dos Laszlo Polga. Vamos continuar aqui. Mate em 2. O bom de treinar mate em 2 é que você treina a precisão cirúrgica, né? Você tem que fazer tudo muito certinho. É, esse aqui com o Dama e Bispo, teoricamente, não é pra ser difícil, né? Mas nunca se estabele. Mate em 2 aí, galera. Vamos resolver, né? Acho que agora eu ajustei aqui o título. Quem tá chegando aí já deixa o follow. Se quiser se inscrever pra apoiar o canal Exclamação Prime ou Exclamação... E é nóis, Zé. Então deixa eu ver aqui. Mate em 2. Vocês podem propor ideias, Zé. Enquanto eu penso aqui. Peraí que tem um barulhinho do chess.com aqui ao fundo. Vou desativar. Ficou tão mal que não tô vendo Mate em 2. Cara, mas Mate em 2 não é uma coisa 100% fácil, não, viu? Tem exercício de Mate em 2, pra vocês terem ideia, é que até o Carlsen resolve. Então se o Carlsen tá resolvendo exercício de Mate em 2, todos os seres humanos normais devem resolver também. Se Mate em 2 fosse algo super mega simples, eu não tava treinando aqui ele. Sempre, pessoal, é bom quando vai calcular o Mate em 2 ter certeza da sequência, né? Tipo, não esquecer nenhuma fuga, né? Bispo E2, por exemplo, propuseram o Rb6. Mas e se Rea4? Qual que é a sua resposta? Propuseram o Dama C5 e Bispo E2. Mas Dama C5, eu jogo o Rea6, qual que é o Mate em 1 aí? Tem que ser precisão cirúrgica. Talent Bispo F3 e Bispo C6? Não, né? Por exemplo, Bispo F3, eu jogo o Rb6. E C6 nem checker, né? Então é... Quando for escrever a resposta, tem que ter certeza. Rc7, Rea6, Bispo E2. Aí Rea7, errou também. Entendeu? Valeu pelo follow aí, Gudan420. E assim, vai ter Mate em 2 que vai ser difícil. Mate em 2 é o tipo de coisa que ele pode ser super fácil, mas pode ser mediano e pode ser super difícil. Entendeu? Valeu pelo follow, and hs play. Então deixa eu pensar aqui. Primeiramente, eu sempre gosto de analisar qual que é a função de cada peça, qual que é o controle de casas, da dama, do bispo, do rei, as casas de fuga do rei preto, os lances candidatos, quais lances são cheques, não são cheques, entendeu? Porque daí eu melhoro a minha escolha. E aí? Boa tarde. Primeiro livro de xadrez, qual recomenda? Cara, o meu sistema pode ser o meu primeiro livro de xadrez. Mesmo que talvez você não vai entender tudo no início, mas pode ser um bom início. Estratégia Moderna, Pacman, Hideo Becker, tem vários aí. Caramba, esse aqui. Valeu, Francisco de la VG. Boa tarde aí. Valeu pelos 50 bits aí. Vamos que vamos. Valeu. Quanto eles vão tentar resolver aqui. Por exemplo, Dama C5 e Bispo P6 não tem nem como jogar Bispo P6. Bispo P6 é a casa ao lado do rei branco. Acho que você quis dizer Bispo C6, mas também não daria mate. Acho que eu já vi, Dama C7. Acho que é Dama C7. Dama C7. Se rei A6, Bispo P2 mate. Se rei B4, Dama C5 mate. É isso mesmo. E agora é isso. Mate em dois, muitas vezes a gente quer começar dando check, mas às vezes você tem que preparar. Valeu pelo follow, Ivo Fischer. Obrigado aí. Entendeu esse mate? Olha como que as peças brancas aqui estão controlando bem toda a situação. Vamos para o próximo. Nossa Senhora, o que é isso, mano? Cavalaria doida aqui. Um monte de peão fazendo Dama. Esse é um daqueles exercícios aqui. Se eu fizer D8 Dama, qual que é o problema que eu não captei vossa mensagem? Não estou entendendo qual que é o problema de eu fazer Dama. E B4 eu falei, era Dama C5 mate. O rei estava em B4. Se eu fizer Dama aqui, qual que é o problema? Esses lances muito óbvios, como fazer Dama aqui, me deixa sempre meio ressabiado aqui. Mas eu acho que é. Faço Dama. Se torre toma peão, Dama D5 mate. Se torre toma cavalo, faço outra Dama mate. Se torre G7, H7, UF8, Dama D5 mate. É isso. E agora... Opa! Agora é esse. Você foi de boa. Então assim pessoal, alguns eu vou fazer rápido, os exercícios de mate em 2. Está no título aí da live. A gente vai resolver os exercícios de mate em 2, entendeu? Lembrando que mate em 2, ele exige bem, de preferência, um treinamento prévio de mate em 1. Bem, aqui de novo uma posição parecida. Eu posso fazer Dama? Qual que é o defeito de fazer Dama? É bispo C6. Aí não vai ser tão fácil dar mate aí. Se eu fizer a Dama em D8. Se eu fizer a Dama em E8. Ameaçando a Dama é 5, mate. Se rei D6. Aí eu faço outra Dama, ele escapa para C5. Tá tendo essa fuga maluca aí. Dama D8, eu acho que é o lance. Eu tenho que refutar bispo C6. Eu não estou vendo o mate aqui. Eu devo estar moscando alguma coisa. Não tem mate. Fizer D8, cavalo aqui, rei C5. Ó, rei D6, aliás. Para quem está chegando agora, a gente está fazendo exercício de mate em 2, viu? Faz E8, cavalo? Que não é cheque. E8, cavalo... Ó, interessante. É 8, cavalo. Não tinha pensado. É 8, cavalo. Olha! É 8, cavalo. O Irã Silva... É mesmo. É 8, cavalo. Eu evito o rei D6. Tem razão. É 8, cavalo. E agora eu faço o outro cavalo. Que isso, meu irmão? Alguém printa isso aí. Não, essa posição merece um clipezinho aí. Básico. Olha isso, o mate de 4 cavalos. Cara, isso é muito, muito bizarro. E o rei não tem casa, mano. Que bizarro, velho. Não, essa posição é bizarra. Isso aqui, é claro. É uma posição que nunca vai acontecer em torneia. Mas é só pra você aprender uma... Sei lá, uma ideia... Caramba! Olha aqui, que mate bizarro. E que nunca vai acontecer com ninguém. Eu já adianto. Nunca, 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 nunca. 0, 0% de chance. 0,0... Tá, não é 0% de chance. Mas é 0,001% de chance. Não. Esse é pra... Caramba, que posição bizarra. 4 cavalos? Não, esse merece pelo menos um clipezinho mínimo aí, né? Esse é só pra treinar a visão. Caramba, olha que coisa absurda. Vamos pro próximo. Esse aí foi muito bizarro. Valeu pelo follow William M aí. Você chegou bem na hora do mate de 4 cavalos. Que nunca vai acontecer. Vamos pro próximo. Caramba! Ah, e lá vem. Vai ser só esse padrão aqui? Esse patrão? Bem, o primeiro lance que a gente tem que calcular é D8 dama, né? Qual é a refutação? Não tem refutação pra D8 dama, tem? D8 dama. Se ele jogar bispo D7, dama D7 mate. Se ele jogar rei F7, dama G8 ou... É, dama G8 mate. Se ele jogar bispo A6 ou bispo B7, eu jogo... É... Dama D7 mate. Opa! Não, não. Dama D7 não é mate, não. Minto. Se bispo A6, dama D5 mate. E se bispo B7? Aí eu faço outra dama. É isso, né? Esse eu posso fazer dama. E aí... Ah, o computador falou que esse lance também tá certo. É, aí tem esse mate aqui. É que no caso dos dois... É... Esse aqui é um exercício que tem duas respostas. É... Eu posso fazer D8 dama, eu posso tomar o bispo que eu não tinha considerado também. D8 dama ou... Peão captura bispo dama, os dois dão mate. Mate em dois, né? Lembrando que quando você faz exercício de mate em dois, você tem que dar mate em dois. Se você der mate em três ou em quatro, você errou o exercício. Não interessa. Não interessa, entende? Se eu fizer dama a folga, mas se eu fizer bispo, olha que interessante. Aí ele vai jogar re F7, eu faço cavalo. Ah, caramba! Mais um exercício aí, ó. Esse aí também merece um clipezinho aí, básico aí, galera. Mate de três cavalos e bispo. Vocês pensam que o mate, bispo e cavalo é difícil? O mate de três cavalos e bispo é bem mais interessante. Também é outra oposição que nunca vai acontecer na prática. Rapaz, a gente chegou na sessão exercício de mate em dois bizarros, né? Porque eu não sei o que é isso. Se não for bizarris... Bem, finalmente voltamos a um exercício normal. Pelo menos... Assim eu penso. Dama A1. Por que dama A1? Porque eu ameaço dama A8, mate. E ataco a torre com ideias de mate. Se eu jogar bispo F5 para tampar IC8, eu jogo dama, toma H8, mate. É esse aqui, dama A1. E agora é esse. Ah, sim, mate da escadinha. Voltamos à programação normal. Esse aqui... Esse aqui... Esse é dama H1. Que eu ameaço dama A8. Se ele tirar o bispo, cai a torre. Se ele jogar bispo G8, dama A8. Se ele jogar bispo G6, dama H8. É esse aqui. Ah, eu esqueci desse. Ele podia rocar... Ah, será que no exercício anterior ele podia rocar também? Eu dava mate em G7, né? Caramba! Ainda bem que tem esse. Caramba, eu esqueci que ele podia rocar. É, mas acertei sem querer. Pessoal, eu vou fazendo aqui. Vocês vão tentando acompanhar o raciocínio, entendeu? Bem, voltamos a uma programação mais ou menos normal. Tá com cara de cavalo G3. O exercício avisa se o oponente pode rocar? Não avisa, mas a gente sempre tem que imaginar que tá rocando. Foi bobeira minha mesmo. Eu realmente não me liguei que o cara podia rocar. Cavalo G3 aqui. Se o rei tomar a torre, eu jogo dama D6, mate. Se ele jogar o lance como bispo D5, eu jogo dama C3, mate. Se ele jogar bispo E4, eu jogo dama D6, mate. E ele não tem lance de rei. Então é cavalo G3. E mate. Vamos tentando acompanhar o raciocínio aí. Alguns vão ser rápidos, outros vão ser devagar. Ah, esse aqui é temático. Esse é esse e tira o bispo dando... Ah, errei! Fê da mãe, problema... Pô, pra que que eu fui fazer rápido? Ah, não, mas peraí, peraí, peraí. O exercício falou que o meu tá certo, tá certo. Por que que o chess base tem mania de falar que o meu lance tá errado se ele tá certo? Já ia ficando triste aqui. Contra essa defesa, tá mate. O que que aconteceu? FF, o que que aconteceu? Deu pau na live? Deixa eu ver aqui. O que que aconteceu? Ou vocês tão trolando aí? Pra mim tá normal. Será que vocês fizeram eu interromper a sequência aqui de estudo? À toa ou... Ou tem algum problema aí? O que que é F? Que eu nunca sei. Eu já vi em várias lives a galera coloca F. F é o que? É abreviação de F5? É o que? Eu realmente eu nunca entendo. Tem umas coisas na Twitch que pra mim é um mistério. O que seria o F? Se o pessoal escreve F, 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 F... Como é que a gente acha de F é esse aí? Alguém pode me explicar? F for respect? É meme? F é que aconteceu algo ruim? F é que aconteceu algo ruim? Mas de onde surgiu esse F? Ah, ferrou? É isso? Ah, nossa. Eu jurava... Nossa senhora. Eu imaginava que era alguma coisa tipo assim, pra dar F5 porque deu pau na live. Ah, então... O F é pra isso? É um meme gringo? Ah, entendi, entendi. É do Call of Duty. É que eu não conhecia esse meme. Tá abaixo o microfone? Cara, o microfone tá quase entrando aqui no meu cérebro aqui. É... Ah, então o F é pra isso. É de algum meme de game, né? Depois eu vou pesquisar isso. Eu vou depois eu vou pesquisar. Porque eu já vi isso em várias lives lá. Pessoal, F, 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 F... Mas que birosca é esse tal de F? Pra quê? Eu jurava que era F5, né? De atualizar, mas não é, né? Ah, então tá. Aprendi mais uma. Algum meme famoso, então, né? Que eu não me liguei. E olha que eu gosto de Call of Duty. Só que eu não fico vendo muito live de Call of Duty, não. É... Já zerei vários Call of Dudes. Mas os mais antigos, hein? Battle of Duty também. Enfim. Eu não sabia que era isso. Agora eu tô sabendo. Pois bem, eu achei que era pra dar F5. Mas pra quê, né? Só jogar no Google, press F to pay respect, tá? Depois eu vou... Depois eu vou... Eu vou descobrir isso. Mas beleza. Tá, aqui nessa posição, voltando aqui ao exercício. Valeu pelo follow aí. Jason P2. E o David Abrandeck. Valeu. E quem ainda não deu follow, é só clicar no coração roxo aí. A gente tá resolvendo o matinho em 2. Matinho em 2 são exercícios que exigem nossa precisão no cálculo. O lance que eu sugeri, Bispo F2, tá correto sim. Porque, por exemplo, só de cabeça aqui. É... Não, podemos até mexer, ó. Bispo F2. Ele não tem lance de rei. Se ele der check em H8, por exemplo, eu jogo Bispo H7, tampa o check e dá mate de torre. Se ele jogar a torre A8 pra atacar a minha torre, eu jogo Bispo A2, tampa e dá mate. E ele não tem como fazer. Se ele jogar a torre B8... É... Pera aí. Ah, tá errado. Errei mesmo. Ué, então... Então tá certo. É Bispo B6. Eu não tinha sacado o torre B8. Aí dá mate em 3. Safadinho, hein. Então é Bispo B6 mesmo. Tem razão. Chess Baze não está certo. Não está errado. Chess Baze nunca erra. Eu erro. Ah, mano. Errei. Não, o que é que a ideia do exercício é o seguinte. Por exemplo, o meu Bispo F2 é mate em 3, porque ele tem esse. Ah, velho. Tá bom. Errei, né? Fazer o quê? Era Bispo B6. Tá bom. Vamos pro próximo aqui. E... Ah, que tristeza. Errei um exercício. E eu ainda já ia xingando até a quinta geração do Chess Baze, hein. 15. E na verdade já até lançou o 16. Ah, velho. Quando eu erro exercício eu fico meio triste. Tá bom. Errei, né? Fazer o quê? Tá. Esse aqui é mate em 2. Quando tem muita peça assim próximo do rei, às vezes parece que é fácil. Naquele exercício anterior, se ele jogar a torre H8, eu tenho o Bispo H7. Cheque. Cadê o Faustão? Como assim, cadê o Faustão? A gente não tem o Faustão aqui, não. A gente, às vezes aparece a voz do Galvão Bueno, mas a do Faustão não. Vidita fala aqui também, quando a pessoa se inscreve. Aliás, cadê a galera se inscrevendo aí? Exclamação Prime ou Exclamação Sub para apoiar o canal aí, galera? Tá, esse aqui... Ah, o meme do Faustão. Errou! É, eu podia colocar, né? Olinda, você usa o Chess Tempo? Atualmente não, mas eu já usei antigamente. É que eu já tenho tudo que eu preciso no Chess Base. Paguei o Chess Base 15, então vou usar, né? No Chess.com também. Até o Lee Chess também tem muita coisa. É, também ficar sobrecarga de material é... Até tira o foco, né? Eu acho. Mas é um excelente site, viu? Para treinar um monte de coisa. Tática, finais, cálculo, né? Partidas... Você consegue pesquisar partidas. Esse aqui... Como que é F1 igual a dama? O peão tá indo pra cima. Matheus Henrique, o peão branco sobe. Não desce. Você pirou aí. E aí, detalhe. Você tá querendo fazer dama pra baixo e tá jogando C3 pra baixo também. Os dois peões pra baixo, Matheus Henrique. Eu acho que você errou. Você tá jogando F1 dama, tá errado. E você tá jogando C3 também pra baixo. Os dois peões estão descendo? Essa é a sua ideia? Aí seria fácil, hein? Não, o peão branco tá subindo, galera. Não confundam. E aí, alguém tem alguma ideia? Pelo menos pra primeira jogada? Estou pensando em uma jogada, a princípio é absurda. Cavalo D3. Por que que eu tô pensando em cavalo D3? Se rei toma D3, dama B1 é mate. Se peão toma B3, eu jogo cavalo D4 mate. Se ele jogar C3, esse eu não calculei. Dama D1 mate. E se ele jogar rei B3... Rei B3 me quebrou as pernas. Cavalo D4 mate. É isso. Pronto. Aí, acompanharam o raciocínio? Vou mostrar pra vocês. Se ele tomar de peão, cavalo D4 mate. Se ele tomar de rei, dama B1 mate. Se ele jogar rei B3, aí cavalo D4 mate. Se ele avançar C3, dama D1 mate. Esse é um exercício interessante porque, assim, parece que o adversário tem várias saídas, mas todas estão... Sempre tem algum detalhe aí, você dá mate, entendeu? Isso treina o nosso cálculo preciso. É fácil? Não, não é fácil. Nenhum momento eu falei que ia ser fácil resolver mate em dois. Mas, de vez em quando, nem que seja uma vez por semana, nas lives de segunda, a gente vai resolver esse Paranauê aí. Pode ser o tipo de exercício que nem todo mundo vai conseguir acompanhar 100%, mas, sei lá. Tá bom que vocês veem também um pouco como que o xadrez pode ser, às vezes, inusitado, né? Igual aqueles mates lá de 4 cavalos que a gente viu, né? E também esse é um tipo de treinamento que turbina, na minha opinião, turbina muito o cálculo da pessoa. Existem outros materiais que podem fazer efeito parecido? Sim, o CT Art, por exemplo, aquele aplicativo que eu sempre indico. Eu até posso um dia resolver alguns exercícios do CT Art pra vocês verem. Tá, esse aqui... Olha que curioso, se eu jogar pião, tomo pião, afogou. No estilo casparian... Não, mas é diferente. O do casparian são 10 vezes mais difíceis. O do casparian, assim, são coisas... Não, esses aqui nem chegam perto do casparian. O casparian é tipo isso aqui 10 vezes mais difíceis. Pra quem não sabe, o casparian é o livro favorito, diz o Fier, que é o livro de cabeceira dele, né? Por isso que ele é um animal no cálculo, né? Mas o casparian deixa, em termos de dificuldade, esse material do Polgar no chinelo, né? Aliás, eu assim, eu sempre parei pra pensar, eu nunca terminei o casparian, eu já fiz muitos dele. Mas o casparian, eu não sei realmente se ele, pra todo mundo, ele funcionaria, sabe? Porque tem alguns exercícios do casparian que são muito absurdos. Eu acho, assim, que o Polgar, pra algumas pessoas, já vai ser surreal. O casparian é 10 vezes mais difícil. Pois bem, eu tô pensando aqui, galera. É 7 seguido de cavalo, mas e se ele jogar D5, você faz cavalo e afogou, né? É 7, ele avança o peão, galera. Ele não é obrigado a mover o rei. Se não, sim, daria o mate que vocês estão querendo. Hidratação? Não tem nada pra beber aqui, mas eu já bebi muito líquido antes da live. Mate 2, Mate 2, Mate 2. Qual é o Mate 2 aqui? O bendito Mate 2. Alguém tem alguma ideia aí? Estou sem ideias. É 7, ele joga D5. Ele não joga D6. É 7, ele joga D5. Não tem Mate 1, hein? Mas vocês têm que avaliar a sequência do adversário correta. Porque quando o branco joga E7, ele não vai jogar D6. Ele vai jogar D5, né? Olha, boa tarde. As.com produz análise explicando os lances com o texto, como no livro. Como assim? Não, não, até onde eu sei, não. Não sei. Valeu pelos follows aí. Peão Doce e Ruanzinho, 02. Tá, o Vitor Trevisan sugeriu. Bispo é 7. E daí, se D6, Dama é 4, Mate. Ok, concordo contigo em partes. E se D5, Dama é 3. Não, não. E se D5, Trevisan? O que você joga contra D5? Ixi, o Chess Baze já marcou. O lance é de Dama. Eu não gosto quando isso acontece. Me sinto um capivara rapaz. Chess Baze, eu não preciso da sua ajuda. Sua ajuda inútil. Caramba, ele falou. O primeiro lance é de Dama. O Chess Baze tá dando dica aí, galera. Quando você fica muito tempo no exercício, passa de 5 minutos, ele dá o lance. Chess Baze é cruel. Basicamente, ele falou. Você é capivara rapaz. Ah, Dama é C4. O Jorge Lucas tem razão. Dama é C4. E agora, eu dou mate com... Nossa, cadê o mate e um aqui? Ah, Dama aqui. Nossa, esse eu travei. Dama é C4. Se ele jogar D5, Dama é F4, Mate. Se ele jogar Pion Tomé 6, Dama é C5, Mate. Se ele jogasse D6, Dama é C4, Mate. E se ele jogasse F5, aí Dama é C4, Mate também. Por que Bispé 7 é errado? Por causa de D5. Não, é... Qual era o lance? Cara, eu não lembro por que Bispé 7 é errado. D6? Não, por causa de D6. Não, peraí, peraí. Bispé 7 também dá mate. Peraí. Bispé 7. D5, Dama é F4, Mate, né? Peraí. Bispé 7... Também ganha, não ganha? Ou eu tô furando alguma coisa aqui? Peraí. Bispé 7. O que o branco, o preto vai jogar? Rei é F5, daí Dama é C4, Mate. Ah, é porque a Dama tá em D3. Ah, tá certo, tá certo, tá certo. Tem razão. É, Bispé 7 joga D5. Exatamente. E aí não tem Mate em... Tá certo. Pois bem, bora lá, vamos fazer mais um aí. Isso aqui, teoricamente, a gente melhora o cálculo, né? Pelo menos na teoria. É a ideia. Cara, esse aqui... Tem um zilhão de peças pra... Ah, esse aqui eu acho que eu já peguei, esse aqui é fácil. Torre é F5, Rei toma cavalo, Torre G5, Mate. Isso é fácil, Mate da escadinha. Facinho, facinho, facinho. Ah, esse aqui também tá com cara de ser muito fácil, né? Dama A6, né? Se B6, Dama C8, Mate. Se peão toma Dama, Torre B8, Mate. Esse aqui é fácil também. Esse aqui é tema de zilhão. Tem alguns que é só bater o olho... Nossa, esse aqui... Esse eu já não sei, assim, tão rápido. Já afoguei o rei dele umas 5 vezes aqui. Qual é esse aqui? Bispo A6? Tão rápido assim? Bispo A6... Esse cavalo D8... Dama E6, GG. Tem certeza? Dama G2, afoga. Dama E6... Cavalo B4... Qual é o Mate? Tô achando que é Dama H8. Eu tô achando que é Dama H8. Vou te explicar por quê. Dependendo do lance que ele fizer de cavalo, eu jogo Bispo A6, Mate, cheque de Dama. E se ele jogar cavalo B8, cavalo B6, Mate. Se ele jogar cavalo D8, Dama A1, Mate. E se ele jogar cavalo E7, Dama A1, Mate. Se ele jogar cavalo E5, Bispo A6, Mate. Se ele jogar cavalo D4, Bispo A6, Mate. Se ele jogar cavalo B4, Bispo A6, Mate. Cavalo A5, Bispo A6, Mate. E contra a dama H8, acabou os lances, né? Ah, peraí, peraí E ainda tem cavalo A7 Aí cavalo C7, mate É a dama H8 Ah, acertei aí, garoto Não sou tão bobo, não Aí, rapaziada Vou explicar esse aqui, olha que interessante É porque esse aqui É tipo um exercício que você dá um lance E o adversário fica em Zug Qualquer lance que ele faça, ele perde a partida no próximo No caso aqui, é um Zug de um lance Então, olha lá Ele não tem lance de rei Ele só tem lance de cavalo Aí você vai calcular os oito lances de cavalo que ele tem Entendeu? Aí você vai Vamos começar por esse lance aqui Cavalo B4, bispo A6, mate Cavalo D4, a mesma coisa Cavalo E5, a mesma coisa Beleza? Contra esses três lances vai ser bispo A6 Contra cavalo A5, também Tá, aí agora a gente vai pra outros lances Então a gente já descarta metade Cavalo A7, aí a gente dá mate aqui Cavalo B8, a gente dá mate aqui Entendeu? Aí ficou faltando dois lances Esse e esse Contra cavalo D8, mate aqui Contra cavalo E7, mate aqui também Entendeu? Isso é um método de cálculo que autores famosos como Divoretz e tal Destacavam bem Que é o processo de eliminação Você vê uma ideia Mas digamos que seja uma ideia que você dá muitas alternativas pro oponente Mas todas as alternativas levam a derrota Daí você vai eliminando a defesa O processo de eliminação ele também funciona pros nossos lances Ele funciona pros dois lados Você vai eliminando as opções que o oponente tem Mas também você vai eliminando as opções que você tem Então Tinha uma coluna Não sei se existe mais Mas Existiu uma coluna no Chess Café do Divoretz Claro, ele faleceu Então obviamente a coluna É... Tá sem atualizar, né? No máximo pode ter os estudos antigos Mas é um site Que eu não sei como é que tá Em que cargas d'água tá Era um site pago Mas ele tinha algumas informações gratuitas E tinha uns estudos maluquíssimos do Divoretz Que ele ensinava processos de cálculo Um deles era o método de eliminação de variantes Que serve tanto nesse caso pras brancas quanto pras pretas, né? Você vai olhar a posição das pretas e vai descartando todas as opções E encontrando um caminho vitorioso pra cada um É a mesma coisa quando você vai buscar seu lance Por exemplo Uma situação bem prática que isso serve Digamos que você tá numa posição muito difícil Você tá quase sem saída O adversário, sei lá Fez uma ameaça muito forte na sua posição E você não tá vendo saída O que você vai fazer? Você vai pensar na opção A Opa, opção A não dá certo Opção B não dá certo C não dá certo D, E, F, G Até o alfabeto inteiro Até que às vezes uma hora lá A última opção que você quase não dava bola É o seu lance salvador Que você escapa do mate, por exemplo Isso é processo de eliminação Como que a gente treina isso? Bem, tem todo um processo Mas um deles é você fazendo muito exercício de cálculo Talvez até exercício como esse Mas também análise estratégica É... Você conhecendo recursos de ataque e defesa Coisas do tipo, entendeu? Chegou no Z e não funcionou Abandona Ah, é claro que eu exagerei, né? Duvido muito que você vai ter 23 lances na sua posição Possíveis, né? Sei lá Pode ser, né? É Lances úteis, né? Então o método de eliminação Ele serve pra defesa e também pro ataque Valeu pelo follow Melnerva Mas vocês entenderam essa questão da eliminação de variantes? Esse aqui é um exemplo interessante Por exemplo Me veio a ideia dama H8 na mente Só que pra jogar dama H8 Eu tinha que calcular os 8 lances de cavalo E aí descartar cada um deles Cada salto do cavalo aqui Eu teria que ter pelo menos uma resposta Pra dar mate no próximo lance Porque o rei tá impossibilitado Chegou no Z e você não achou Oferece empate É, o adversário não vai aceitar, né? Quer dizer, vai que cola, né? Mas entenderam isso? Essa questão do método de eliminação Já me ajudou muitas vezes em partidas Assim Por exemplo Situações que eu estou no ataque Aí eu tô no ataque Eu sinto que eu tenho que colocar pressão no meu oponente Daí eu penso assim Não, cara Eu tenho que sacrificar uma peça Pra atacar Aí eu penso Um sacrifício X, Y, Z Aí não dá certo Aí no alfa, beta, gama Não dá certo Aí eu vou acionando todos os alfabetos Que eu encontrar na cabeça Até que uma hora Vem o lance Ganhador, entendeu? E às vezes Vai ter hora Que você vai estar numa posição Que vai ter dois, três lances ganhadores Aí Aí é mamão com açúcar, né? Aí Aí é de boa Mas entenderam essa posição? Essa aqui Dama H8 Ganha, né? Por exemplo Essa defesa Bispo A6 mate Caramba Olha os exercícios que aparecem Agora complicou Agora eu fui pro alfabeto grego E esse aqui Deixa eu até ajeitar aqui na cadeira É, tem que fazer isso aí Antes do teu tempo acabar Obviamente E aí, rapaziada E esse aqui E esse aqui, rapaziada Qual é, qual é Aliás, fica a dica, né? Acho que a gente deve usar Essa questão de Eliminação de variante Na hora que vai votar também, né? Tá chegando a essas eleições aí Municipais, né? Então você pode usar O método de eliminação Não voto no candidato X Porque ele é capivara Não voto no Y Porque ele roubou Não voto no Z Porque eu não fui com a cara dele Não voto no outro Porque É de um partido que eu não gosto E vai assim Vai eliminando, entendeu? Até que uma hora você vai falar Opa, encontrei Encontrei o candidato ideal Ou não, né? Às vezes você elimina todos E anula seu voto Ou, sei lá Branco Aí é dureza, né? Eu usei Eliminação no vestibular É, no vestibular dá pra usar De boa, né? Eu usava, né? Na época de provas Oxi Se usava Ah, você usava Na escolha do curso Não, eu usei na prova De vestibular mesmo É, na escolha do curso Com certeza funciona também, né? Ixi Aí você fechou tudo Você não tinha curso Aí azedou Você foi lá Foi eliminando, eliminando Aí chegou Não tinha nenhum curso Que você gostava Aí complica, né? Cara, e esse exercício Aqui, meu irmão? Dama D6 Dama B3 Galera Tá meio na dúvida Aí Mas é Me fala um lance a mais Aí Tipo Dama D6 E aí Joga o que? Na sequência Dama B1 Caramba Dama B1 É mega sofisticado E eu tô achando Que é a Dama B1, cara E eu tô achando Quem falou Dama B1? Jorge Lucas É a Dama B1, cara É a Dama B1, cara É a Dama B1 Dama B1 Olha que incrível Vamos lá Vamos entender o Dama B1 Que quem falou Foi o Jorge Lucas Martins Vamos entender Dama B1 De novo A gente tem que pensar Toda a situação Do adversário Vamos ver primeiro Quais lances Ele tem disponível Ele pode jogar Rei G8 Rei G6 Rei F6 Rei E6 E Rei E8 Confere Aí na nossa cabeça A gente tem que refutar Qualquer um deles Vamos lá Se ele jogar Rei G8 Cavalo H6 Mate E a Dama Cobre H7 Essa que é uma das ideias Do Dama B1 Se ele jogar Rei G6 A gente faz Dama E acabou Mate Se ele jogar Se ele jogar Rei E8 A gente faz Dama Se ele jogar Rei E6 A gente Faz Dama Então Ah e se ele jogar Rei F6 A gente faz Dama Que é Mate de Bisco Então Na verdade O pulo do gato Do Dama B1 É a linha Do Rei G8 Que daí Cobre a casa H7 Cavalo H6 É Mate Entendeu Esse que é o detalhe Mais curioso Porque contra os outros Lances Esse 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 Todos são resolvidos Com Dama G8 Mate Mas existia A linha mais complexa Que é o Rei G8 Mate Só uma coisa Que eu tava lendo Aqui as mensagens Alguém tinha Perguntado Negócio de aula Né Não lembro Alguém tinha Perguntado Aí acima É É o seguinte Eu dou aula Pra todos os níveis Se a pessoa Quer aprender xadrez Eu ensino Entendeu Claro que o ideal Né Pra mim Seria pegar Pessoas que Já sei lá Já sabem Alguma coisa Mas é Assim Cara Eu trabalho com xadrez Então não fujo Da raia não Entendeu Então eu ensino Depois é uma conferida No meu site Eu vou deixar aqui Acho que tem aqui Um comando Exclamação Aulas Não tem não Deve ter né Não tem Ah tem Ferrari já pensou Em tudo né Cara Ferrari O O Talent Também Que mais O velhinho Né Velhinho Ferrari Talent Apesar de que o Talent Não é mais moderador Porque ele não quis Né Né Talent Ele Sei lá Ele prefere Ver a live de boa Né Talvez fica um pouco É Não sei Com aquela Responsabilidade Né De Uma tranquila Não tem erro não Né Talent Mas o Talent O Talent Que é um dos que apoia Aqui o canal Bastante Aqui Mas o Na parte de comandos Aí o Ferrari O velhinho Rapaz Os caras São lenda Na Twitch Os caras pensaram Tudo né Qualquer comando Vamos lá Comando Deixa eu ver Aqui um comando Que Estou com sede Será que tem? Aí eu Clico aqui no comando Aparece o Rajado Aqui me servindo água O dia que inventarem Esse comando Aí Rajado Fica a dica Viu? Bota tua roupinha De garçom aí E me serve uma água Rajado Exclamação NM MN Na verdade Tem todos os comandos Aí né Exclamação Comandos Aqui Dá pra ver Todos os comandos Que tem Mais outros Rapaz Pensar em tudo Impressionante Será que tem um comando Rajado Exclamação Rajado Será que tem? Tem Pior que tem Meu irmão Os caras fizeram Até um comando Do Rajado Brincadeira Até do Rajado Tem Exclamação Guiri Tem Exclamação Guiri Aparece O Nightboot Falando Aceita Empate Valeu Pelos Follows Saigon Zoromate E Lucas Kenzo Coach Valeu Tem um comando Exclamação Capivara Rapaz Me zoando ainda Como que é o comando Exclamação Capivara Esse Molina É um capivara Mesmo Isso aí vocês usam Quando? Quando eu levo Mate? Tem um exclamação Naka? Não tem exclamação Naka Tem? Vixe Vejam a surra Que o Molina Tomou do Naka Pô Mas aí me quebra O que mais que tem? Deixa eu ver aqui Exclamação Cricor Se bobear Tem também Quer ver? Não tem Exclamação Cricor Encontramos Uma brecha Não tem Exclamação Cricor Talvez Exclamação Gm Cricor Será que tem? Também não Opa Encontramos Uma brecha No sistema Não temos O comando Cricor Ou Gm Cricor Exclamação Manteiga Será que existe? Pior que tem Ah não Os caras Criaram até O exclamação Manteiga Com Dica Ah não Aí Brincadeira Sério Vocês não Existem Não Exclamação Manteiga Tem Brincadeira Tá Vamos seguir Aqui nos Exercícios Acabaram De criar Exclamação Cricor Vamos ver Vamos ver Qual que é o comando Exclamação Cricor O Gm Que mais troca Damas E já está Pior na abertura O problema É que o Cricor Sempre ele fala Assim Tô pior Aí ele vai Duas jogadas Depois Ele está Massacrando Não Às vezes Ele está Massacrando O cara Assim Ele fala Acho que Tô pior Mas tipo Já tem Mate em 5 Assim Pro Cricor O Cricor O Cricor O Cricor Às vezes Eu não sei Se ele fala Aquilo Pra zoar Ou se realmente Ele está pensando Que tá pior Mas tipo Tá ganha Assim Só aquela Que ele estava Jogando Uma dessas Que ele Ganhou do Firuja Eu não lembro Qual Ele falou Ixi Acho que Tô pior Três jogadas Depois Ele está Matando O Firuja Assim Eu falo Mano Onde você Estava Pior Meu irmão E não é Que é o link Pra comprar Manteiga Pois é Os caras São ninja Mesmo Exclamação Firula Mas beleza Vamos seguir Aqui Vamos seguir Aqui os exercícios De mate Galera Então Entenderam A ideia Do Dama B1 É um É um Bom exercício Aqui Pra gente Exemplificar Essa questão De Eliminação De variantes Então Vamos lá Claro Que Pra esse exercício Primeiro Você tem que Descobrir A ideia Do Dama B1 Que Quem Eu nem Lembro mais Quem que falou A ideia Aqui do Dama B1 Quem que foi Que falou Tá Eu já esqueci Quem que foi Que falou O Dama B1 Mas a ideia Do Dama B1 Ela é Assim Contra Cada opção Do oponente Você vai ter Uma resposta Às vezes As respostas Coincidem Por exemplo Contra Esse 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 O lance Ganhador É fazer Dama Mas e Contra RG8 Seria O furo Aí você Tem o Cavalo H6 Que é A ideia Do Dama B1 Cobrir A casa H7 Tem hora Que é Sutil As coisas Como Esse caso Aqui É uma Sutileza Surreal Aí você Fala Caramba Molina Mas eu Não vou Conseguir Ver Uma sutileza Dessa Mas claro Né Peraí Você Está Chegando No bom De agora E já Quer sentar Na janelinha Calma Aí Tudo é Por partes Você Não vai Começar Por exemplo Um treinamento De cálculo Fazendo Um exercício Como esse Esse aqui Não seria O exercício Número 1 Entendeu Essa aqui Já é Qual nossa Aula de cálculo Deve ser O que Sei lá Já perdi as contas Trigésima Aula de cálculo Então Não sei Eu estou chutando Aqui Nem sei se tem Estudo Mas eu faço Live É só fazer As contas Eu faço Live Oficialmente Abril Final de Abril Então Vamos lá Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Não Dezembro Não Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro E uma Semana De novembro Então Vamos supor 4 semanas Por mês Aproximadamente Deu 24 semanas Arredondando Para cima Porque tem Mês que Dá 5 semanas É Umas 25 Segundas Feiras Então Essa aqui Seria 26 Segunda Feira Aproximadamente Então Digamos 25 26 Aulas De cálculo Entendeu Então As vezes Alguém Está chegando Agora E vai Falar Assim Ah Eu não Não Consigo Nunca Resolver Um exercício Desse Mas É porque Você teria Que ver Todas as Aulas Anteriores Aí Tem Uma Sequência Para quem Me acompanha Por exemplo Desde a Primeira Aula De cálculo Sabe Que eu Comecei Dos Matos Em 1 Né E onde Que essas Aulas Estão Armazenadas É Aqui Ó Exclamação Youtube 2 Eu até Estou um Pouquinho Devendo Algumas Aulas Últimas Lá Eu tenho Que atualizar Por que Que não Deu O comando Aqui Peraí Ué O que Que aconteceu Não Tem O comando Exclamação Youtube 2 Como Assim Ah Tem sim Por algum Motivo É Ah Tá Então É É Sei lá Deu palco Mas Entendeu Essa questão Aí Então Assim Exercício De cálculo É sempre Uma sequência Muitas Vezes Longa Né Então Assim Claro Eu não Vou Voltar Lá Nos Matos Em Um Que Eu Já Fiz Mas Você Vai No Meu Canal Método Caso Xadrez Além De Se Inscrever Lá Deixar Um Like Em Todos Os Vídeos Né Acionar O Sininho Compartilhar Com É Deixa Deixa eu ver Se vai Aparecer Meu Canal Ué O que Que Não Tá Dando Certo Aqui Peraí Que Lucura Essa Exclamação Youtube Ah Então Meu Foco Principal É O Meu Canal Principal Roberto Jb Molina Nem Falo Tanto Do Método Caixa Xadrez Mas O Canal Método Caixa Xadrez Fica Salvo Lá Tem Mais De 150 Vídeos De Aulas Lá 150 E A Maioria De No Mínimo No Mínimo 40 Minutos Então Assim Vamos Dizer Assim Tem Lá Mais De 100 Horas De Aula Entendeu De Tudo Quanto É Assunto É Só Você Na Playlist Tem Abertura Cálculo Estratégia Finais Tem Exemplos Práticos Entendeu Então Por isso Que Quem Tiver Chegando Agora Não Não Se Assuste Tanto Assim Caramba Esses Exercícios São Difíceis Eu Não Consigo Ver Nenhum Primeiro Lance E A Gente Já Tá No Meio De Um Process Aqui Entendeu Mas Quem Me Acompanha É Já Sabe Entendeu Só Quis Deixar Isso Claro Beleza Vamos Seguir Aqui Tranquilo Pessoal Tá Mais Um Exercício Capricioso Aqui Esse É Curioso Olha Que Interessante Olha Que Interessante Vírgula Eu Já I Errando Aqui Peraí 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 Eu Já I Capivarando Aqui Eu Já I Errando Tem Que Pensa Esses exercícios Tem Que Ter Paciência Olha Que Jogada Não Peraí Cara Eu Tô Errando Aqui O Que Tá Acontecendo Peraí Peraí Esse Aqui Eu Não Tô Vendo Peraí E Uma Coisa Também Que Eu Já Falei Exercício De Mate 2 Você Pode Combinar Com Exercícios De Cálculo De Padrões De Tática Exemplo O Famoso CT Art Cara Eu Não Tô Vendo Esse Aqui Não Peraí Ah Matei 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 Peraí Torre S5 Ah Eu Queria Calcular Igual Nakamura Viu Já Viram Aquele Vídeo Que Nakamura Calcula 10 Jogadas A Frente As Cegas Ai Ai Como Eu Gostaria De Ter Um Cálculo Daquele Torre S5 Se Bistão Cavalo Torre F5 Mate Se Bistão Abispo Torre Tomé Torre 8 Mate Se Bistão F6 Torre 8 Mate Bistão G5 Torre 8 Mate Bistão D8 Torre 8 Mate Se Mover Torre 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 7 Mate Torre 5 Mate Mas Assim Já Teve Vezes Na Vida Que Eu Fiz Cálculo De 10 Jogadas Mas Assim Não Naquela Velocidade Do Nakamura Aquele Vídeo Do Nakamura É De Outro Planeta Não Existe Sabem Do Queria calcular Igual Nak Bonitinho Esse Aqui E assim Pra calcular Igual Naka Além De Você Ter Que Nascer Com Uma Mente Privilegiada Também Você Tem Que Treinar Muito Todos Os Dias Não É De Uma Hora Pra Outra É Uma Série De Coisas Alguém Se Puder Achar O Vídeo Do Naka Calculando 10 Lances Cegas Assim Rápido Absurdamente Rápido Coisa Coisa De Outro Planeta Mesmo Era Porque Qualquer Lança Que Ele Fizer De Rei Eu Faço Dama Se Ele Tomar Minha Torre E Bispo A5 É Dama H7 7, defendida a casa é 7 e se ele tomar a torre, bispo A5 mate beleza? tá é... tá bem, com isso a gente chegou no 1630 né, vou fazer esse último aqui sobre cálculo hoje só pra gente, sei lá, chegar no número redondo mas sempre que eu falo que é o último exercício é aquele que é o que mais trava né e aí é a dureza eu falo, não, esse aqui é o último mate em 2 que eu vou fazer hoje, aí é o tipo mais de todos, né é aquele que eu vou gastar tipo todo o tempo da live pra que que eu falo que é o último? por que que eu simplesmente pego e faço aí e quando você fala que é o último já dá até aquela pegada psicológica, né dama D5 é, dama... vocês falaram algumas jogadas eu fiquei meio confuso agora dama E4 dama D5 dama E4 tá, dama E4 vocês pensaram em rei G3? qual é a saída de vocês contra rei G3? porque tudo bem se dama E4 rei G5 aí dama F4 mate mas e se rei G3? e aí valeu pelo follow Joel Cheser aproveitando galera vai deixando o follow aí só clicar no coração roxo aí e seguir acionar o sininho e é nóis o solucionista olha esse cara aí acabaram nossos problemas chegou o solucionista ele vai resolver todos os nossos problemas bem se o solucionista falou que é dama B8 eu não vou nem conferir é dama B8 mas vou dar só uma conferida dama B8 não é solucionista é, não é? e pior que é velho é dama B8 ah, o cara com esse nick aí aí solucionista vai ficar fácil, né? o cara tem o nick o solucionista é isso mesmo dama B8 eu não vou nem pensar o solucionista falou já calculou tudo aí rapaz é isso, né? solucionista vamos entender aqui a ideia do solucionista dama B8 cortando essa diagonal cortando essa diagonal controlando ainda essa casa então o rei adversário tem essa essa, essa e essa tem quatro opções aí a gente cai naquele pensamento que é o seguinte se ele tem quatro opções a gente vai refutar depois de dama B8 né? a gente vai refutar cada uma delas bem rei F5 como que a gente refuta? dama F4 mate rei G5 como que a gente refuta? dama F4 mate rei F3 como é que a gente refuta? dama F4 mate sobrou rei H3 seria ovelha negra mas aí tem esse mate bem é, eu nem precisava de conferir né? o nick do cara é o solucionista então não tem nem nem precisa nem precisa o cara já é o nosso gabarito valeu aí senão provavelmente eu ia demorar um pouquinho mais valeu solucionista aí ó ó ó ó ó ó ó E aí